Olá, internauta! Vamos confirmar a programação esportiva da Rádio Globo Natal para este domingo. Muita cobertura esportiva, hein? Tem Campeonato Brasileiro da Série A, tem a Copa Eco House, enfim, anote aí na sua agenda para você não esquecer. Às sete da manhã tem o programa Esportes em Debate, a entrevista com o conselheiro do ABC Augusto Azevedo, falando da última reunião do Conselho Deliberativo, falando do time que está disputando a Série B, enfim, é sempre uma conversa muito agradável com o conselheiro Augusto Azevedo. Às oito horas, domingo na Globo, com a apresentação de Levi Araújo. Você pode participar do programa através do telefone 4006-6185. Às dez horas, Globo na Rede, um programa em nível nacional com muita informação para você. Ao meio-dia, Enquanto a Bola Não Rola, o maior debate esportivo do rádio brasileiro. Às três da tarde tem Rádio Globo Futebol Clube, a nossa jornada esportiva. Às quatro, a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Internacional e Flamengo. Jogão de bola com a narração de Edson Mauro. E às dezoito e trinta, direto do Maracanã, clássico Fluminense Vasco da Gama, com a narração de Luiz Penido. E aí você pode perguntar o seguinte, e a Copa Eco House? Muito bem, nós vamos acompanhar. Às dezoito horas, treino no Ninho do Periquito, Alecrim e Esporte Recife. A narração será de Ricardo Silva. Comentários de Pedro Neto, reportagens de Marcos Lira. E esse jogo você vai acompanhar na internet. www.radioglobonatal.com.br E aquele torcedor que estiver no estádio, ele pode perguntar o seguinte, mas como eu vou ouvir esse jogo? Vai poder sim, porque a 87 FM, uma rádio de São Gonçalo, vai disponibilizar o nosso áudio na internet. E então você vai poder ouvir lá no estádio a narração de Ricardo Silva. Na Globo é assim, a cobertura completa. No dial 640, você vai acompanhar Vasco da Gama e Fluminense, com a narração de Luiz Penido. E na internet, com a narração de Ricardo Silva, Alecrim e Esporte Recife. Acabou por aí? Claro que não, porque depois dos jogos tem o balanço final e às dez da noite, o Panorama Esportivo, edição de domingo, com a apresentação de Hugo Laco. Tá bom assim? Então é só acompanhar a gente. Domingo, cobertura total do esporte, das sete da manhã até a meia-noite. Você acompanha a nossa programação através do dial no canal 640 ou na internet. Anote aí. radioglobonatal.com.br Mais uma vez, contamos com a sua audiência.